Olá meus amigos da Fitline, PM Internacional, queria desejar para vocês um ano de 2021 abençoado, que Deus possa fazer algo diferente na vida de todos. Um grande abraço para todos vocês e claro, dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar usando esse produto da Fitline. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 攻め 70 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Obrigado. 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 blirпрыx lunch? Obrigado. Obrigado. يسا, komm. A Boa, a Boa! Obrigado. 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 Fala! 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 X7 X12... Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá! Vamos lá! Evaluva! Número, pressa! Perto! O que é isso? O que é isso? Obrigado. Obrigado. Marisa, Marisa. Nehmen auf, nehmen auf. Marisa, nehmen... Spiele, Spiele. Linie, Linie, Linie. Komm, der Druck, Rupp! Spielen nur rein, so eine Zigarette. Jetzt ist er noch ein Schiff. Wir waren bei kleinen gesetzt, nur mit dem Spiel, wir haben keine... ... Zeit, jetzt ist es ein... Du brauchst den Ball. Ich hab überlegt, mit der Ronnern war der Vorsitzende, aber ich hab das Feuer geteilt. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Raus, raus, hinterher, raus! Jena WG! Komm, wir haben die Ferne noch! Komm, wir sind nach vorne, Ampeer! Komm, wir haben die Vorwärter, Komm, wir haben die Vorwärter, und wir haben die Vorwärter, und wir haben den Film gemacht. Einen Moment, ich bin mal... Ich kann mich das alle machen, aber, jetzt solltest du dir vielleicht ein Intervall, kannst du das Ecke machen, wenn wir ein Gespräch führen, und zwei Tage besser werden, dann hab ich gleich ein scheiß Fondus eh. Könnt ihr mir angeboten haben, aber wie sie irgendwo auf dem Wasser liegen. Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, 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 bom. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá! 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 Vamos lá!